O deputado Sostenes Cavalcante afirmou durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara que é favorável à proposta de redução da maioridade penal para 16 anos. Para o parlamentar, o Congresso já teve tempo suficiente para propor alternativas à medida. A audiência contou com a presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Lamentavelmente, hoje a criminalidade começa na ausência da família. Para mim, eu estranho quando um governo vem falar que é contra a redução da maioridade penal e que não apresenta proposta concreta para diminuir o problema da violência pública. O cidadão brasileiro ou a pessoa de bem desse país, ele quer uma resposta à sensação de insegurança que todos nós vivemos. Então, o que acontece? Nós precisamos enfrentar essa discussão, não podemos nos furtar o debate. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil possui um déficit de mais de 300 mil vagas em unidades prisionais. E a preocupação de especialistas e parlamentares é que esse número possa aumentar com a aprovação da redução da maioridade penal. Eu lamento esse posicionamento do ministro, já que ele mostra um déficit muito grande do atual modelo. É a prova de que não só esse governo, mas todos os governos que passaram, comprovam a sua ineficiência, ineficácia total para tratar de um assunto da maior seriedade do país, que é o sistema prisional. Nosso é falido, está cada vez pior. A PEC que propõe a redução da maioridade penal tramita na Câmara dos Deputados desde 1993. O parecer da comissão deverá ser enviado para votação em plenário após o fim dos debates no colegiado. O parecer da comissão deverá ser enviado para votação em plenário após o fim dos debates no colegiado. O parecer da comissão deverá ser enviado para votação em plenário após o fim dos debates no colegiado. O parecer da comissão deverá ser enviado para votação em plenário após o fim dos debates no colegiado. O parecer da comissão deverá ser enviado para votação em plenário após o fim dos debates no colegiado.